Olá, muito bom dia, um domingo abençoado para todos nós, a todos que estamos assistindo essa live nesse momento, nós possamos ter a bênção do Senhor de entendimento de tudo aquilo que vamos estudar nessa manhã. Então nós estamos dando sequência aos estudos do livro do Êxodo e nessa manhã nós falaremos sobre a saída do Egito, o povo saindo do Egito, isso que vamos estudar nessa manhã. E ao final desse estudo, que nós possamos entender o seguinte, que Deus cuida do seu povo, não importa quais sejam as dificuldades, as provações são intervenções de Deus para cumprir o seu propósito nas nossas vidas, compreender que Deus cuida do seu povo em meio aos desertos da vida e que ao final nós possamos tomar a atitude de crer que mesmo em situações humanamente sem saída, não precisamos temer, porque Deus nos dará o escape. Esse é o motivo do nosso estudo nesta manhã. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado Senhor por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra, de refletirmos tudo aquilo que Tu tens preparado para as nossas vidas. Deus abençoe a cada irmão, a cada pessoa que esteja nos assistindo nesse momento, que as suas vidas, as suas famílias estejam guardadas, dirigidas, protegidas pelo Senhor e que essas palavras que vão ser ditas nesta manhã, vinda do seu coração e através da minha palavra possa penetrar nos corações das pessoas que estão nos assistindo e transformar a vida se necessário for. Senhor, esse é o nosso pedido e que nós cremos que assim é o Teu desejo. Em nome de Jesus é que Te agradecemos já de antemão. Tenhamos um dia abençoado na presença do Teu Espírito Santo. Amém e amém. Então como eu falei, hoje nós vamos dar a saída do povo judeu do Egito e esse texto está baseado, essa lição está baseada em Êxodo 14 até o 17, verso 7. É um texto longo, não vamos lê-lo para não tomar muito tempo, mas que vocês possam ler em casa, refletir e estudar. Muitas vezes eu me perguntei, não questionando, mas fiquei conjecturando, por que passar 40 anos no deserto, num trecho de cidade, de estrada, que era mesmo naquela época percorrido em muito menos tempo? Vemos que os filhos de Jacó, no período em que teve aquela seca, eles saíam, iam comprar mantimentos, retornavam para suas casas, em Canaã, era um trecho que não era nem tão longo assim. Hoje nós sabemos que de carro faz-se no mesmo dia, ida e volta no mesmo dia. Mas, então, por que 40 anos? E aí, depois desse estudo, depois de virmos estudando as outras lições e os outros textos e nessa manhã também que vamos estudar, eu concluo que Deus é perfeito. Deus sabe de todas as coisas e Ele tem um plano perfeito na vida de cada um. E naquele povo não foi diferente. Sabemos, né, do estudo da palavra, que Deus deu uma promessa lá para Abraão, para Isaac, Jacó, que a descendência dele seria um povo, um povo que iria viver naquela terra ali. Então, lá desde o tempo do José, quando ele foi levado para o Egito, eles não eram povo ainda, eram famílias reunidas juntas naquela região. Então, foi necessário que Deus os levasse, os conduzisse lá para o Egito, passasse por todo aquele período de escravidão, para que eles se juntassem, se formassem ali. E depois pela escravidão, por quê? Para que eles pudessem reconhecer que tinha necessidade de Deus. Então, eles clamaram ao Senhor pela libertação e Deus deu a libertação. E aí eles precisavam tomar posse daquilo que Deus havia prometido, uma terra que mana leite e mel. E aí foi conduzido, né, Moisés para que ele libertasse, nós já conhecemos aquela história, passou por todo aquele período, porque nós vemos lá em Êxodo 15, 14, verso 5, que nós vamos ver isso aí, que Moisés recebeu de Deus uma palavra que faraóis endureceria o seu coração. E seria difícil, né, em cada das provas, das pragas que Deus proporcionou naquela época, foi quebrando cada um dos deuses que os egípcios criam, né, e também para que o povo judeu, o povo dele, soubesse do poder dele, tivesse a noção exata do Deus que eles serviam, né, então aquilo foi mostrando. Mas esse povo era um povo rebelde, era um povo medroso, como nós vamos ver aqui no estudo dessa lição, um povo titubeante, um povo reclamão, chorão. Então, foi necessário aí uma resposta para o meu coração, para o meu entendimento, foi necessário que aquele povo passasse todo aquele tempo no translado, né, até a Terra Prometida, para que eles fossem quebrados, burilados, fossem forjados, né. Então, todo aquele povo que saiu, praticamente ninguém chegou lá. A geração seguinte, as gerações seguintes é que foram se formando como corpo, né, ali de uma nação que entendeu que Deus é que conduzia eles, né. Eles tinham aquela nuvem de manhã, durante o dia, e um fogo à noite, e mesmo com tanto poder de demonstração de Deus, eles ainda reclamavam, choravam, como vamos ver nesse estudo, né. Então, eles foram provados por várias formas. Primeiro, pela incredulidade, né, eles não tinham, assim, uma certeza muito grande. Eles estavam titubeantes, né, reclamando. Depois, nós vamos ver que eles foram provados pelo medo, né, pelo medo, pela fome. Foram provados, enfim, por várias, várias, de várias formas. E Deus faz isso, ele prova o seu povo, mas ele dá o escape, ele dá a vitória, né. Então, nós vamos ver que eles reclamaram muito, né. Na primeira parte aqui da incredulidade, eles saíram afoitadamente, né, do Egito, né, com todo aquele pessoal, que a Bíblia diz que foram 600 mil pessoas, mas ali só se contava homens adultos, não se contava mulheres, crianças, né. Então, alguns estudiosos dizem que eram mais de 2 milhões de pessoas. Imaginem só, 2 milhões de pessoas sendo conduzidas juntos, com seus animais, com seu gado, com sua... com tudo aquilo que lhes pertencia lá no Egito. Que coisa grande, monstruosa, grandíssima esse número de pessoas. Então, eles ficaram com medo, né. Então, eles ficaram titubeantes, né. Eles tomaram um caminho que, como eles não tinham arma de guerra, não tinham formação de militar, eles ficaram com medo dos encontros com os povos vizinhos, né. Então, eles tomaram um outro caminho. E esse caminho os levou até o Mar Vermelho. E aí, eles começaram a ver o seguinte aqui, quando, aqui no Êxodo 14, verso 5, né, que diz o seguinte, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito, ao faraó, que o povo fugia, mudou o seu coração de faraó e dos seus oficiais, e ele mandou que eles formassem uma patrulha de guerra. E aí, os faraó disseram que é isso que fizemos? Permitimos que Israel nos deixasse de servir? E aí, ele falou, bom, não tem jeito. Vamos atrás dessas pessoas de novo. Vamos fazer com que eles voltem para cá, porque é muito necessário que eles estejam conosco aqui. Isso foi o pedido de faraó. Mas, né, eles se encontraram, né, entre o exército de faraó e o Mar Vermelho. E aí, eles falaram para Moisés, né, e lá em Êxodo 14, 12 e 11 e 12, disseram a Moisés, será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que não trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos do Egito? Deixa-nos para que servamos os egípcios, pois melhor nos foram a servir os egípcios do que morremos no deserto. Então, era um povo que estava insatisfeito com aquela situação no deserto. mesmo tendo visto todas aquelas vitórias deles, do povo de Deus, lá diante dos deuses egípcios, deuses imaginários, né, do Egito, o poder de Deus para tirá-los de lá, com aquela morte dos primogênitos, a décima praga, a instituição da Páscoa, que foi muito bem ministrada na semana passada. Enfim, todo esse poder de Deus e toda a sapiência de Deus, eles tinham dúvidas, tinham receios e falaram para Moisés, por que que não se trouxesse para morrer aqui no Egito, sendo que lá no... morrer aqui no deserto, sendo que lá no Egito tínhamos tantas coisas, né? Essa foi a... que o povo queria, queria, né? E aí Moisés falou, Deus, está vindo desse povo rebelde, o que eu faço agora? O povo, o exército do Egito vem pra cá e agora nós estamos diante desse mar, desse mar aqui, que Deus fala pra ele. Olha só que coisa interessante. diz Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos que marchem. E aí, ele estendeu o cajado e aquele mar se abriu em dois, em duas partes, e o povo passou a pés enxurros. E ao terminar de passar, aquele mar, né? O mar vermelho, as águas se fecharam e todo o exército, aqueles 600 mil carros que o faraó tinha trazido por todo o seu exército, sucumbiu, morreu, desapareceu naquele episódio. E mesmo assim, aquele povo era um povo rebelde, era um povo que estava custando crer, não estava entendendo bem qual era o plano de Deus na vida deles, né? E aí eles tiveram uma outra aprovação, que é a aprovação do medo, né? Mas todas as provas, né, do poder de Deus tinham que ser vistas até então, não foram suficientes para que eles cressem que Deus podia livrá-los, né? E aí eles tiveram uma outra aprovação, que é a aprovação do medo, né? Que era o medo de faraó, o medo do exército, foi quando a situação que eu falei, que eles foram marchando pelo mar, né? O mar seco para eles, né? E aí nós podemos tirar uma aplicação para os nossos dias também. Ou aceitamos a ação soberana de Deus e nos seus milagres, ou a Bíblia não é verdade. Porque Deus falou que lá em 1 Pedro, né, nós vimos que Deus disse que todas as palavras da Bíblia foram, não foram escritas por homens comuns, mas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então, nós temos que crer que a palavra de Deus, ela é verdadeira, porque ela é, foi feita, foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, né? E aí caminhando, eles tiveram sede, acabou a água, imagina, 2 milhões de pessoas caminhando pelo deserto e faltou. Tiveram sede, né? Tiveram sede e aí eles foram provados por essa sede. 3 dias de caminhada depois, acabou-se a água. Mas 2 dias sem água e eles começaram a reclamar, né? Chegaram a um lugar que não havia água, onde não havia água, mas a água era escassa e eles caminhando mais aí encontraram um lugar que tinha água. Mas quando foram provar, essa água ela não era pura, não era potável, era uma água saloba, era uma água amarga, uma água salgada. E mesmo assim, mais uma vez, Deus mostra o seu poder. Ele, Moisés, quando fala com ele, o Senhor, mas essa água é saloba. E aí ele mostrou uma árvore e falou, tira um galho daquela árvore. E quando jogou lá, aquela água se transformou numa água pura, uma água límpida, potável, né? Tirou todo aquele amargor, tirou toda aquela salubridade da água, se tornou uma água limpa, né? quando o Moisés jogou aquela água. E aquele lugar ficou chamado de Mara, que significa amargo, né? E prosseguindo pela caminhada para o sul, chegaram a um oase, em lá, chamado de Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras. Ali eles armaram suas tendas e não sabe por quantos dias, né? Depois eles partiram em direção ao Sinai. Então, Deus vem mostrando a esse povo, como mostra a nós também, que mesmo que estejamos em situações adversas, situações de dificuldade, se nós crermos nele, ele é fiel para nos guardar, para nos livrar e ele nos dá a solução para a nossa situação. Ele nos dá a resposta para nossos pedidos, nossas súplicas e ele nos responde. Certamente que Deus nos responde em todos os momentos. E às vezes ele nos dá mesmo momentos de dificuldade, momentos que chamamos aí de deserto, para que possamos entender que as nossas forças são insuficientes, mas só ele tem o poder, só ele tem a resposta para todas as nossas dificuldades, as nossas incredulidades, nossos medos, nossas angústias, nossas lamúrias, Deus é a solução para todos eles. E aí, seguindo, eles, continuando essa trajetória, eles foram provados pela fome e eles começaram a dizer, puxa vida, lá em verso 4 do capítulo 16, diz o seguinte, então disse o Senhor de Moisés, eis que vos farei chover pão do céu e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia para que ponha prova prova se ainda anda na minha lei. Então, eles tiveram fome e começaram a aclamar, começaram a falar com Moisés, puxa vida, lá no Egito a gente tinha o que comer, lá nós tínhamos comidas saborosas e aqui nesse deserto nos trouxe para cá para que a gente morresse aqui e ainda morresse com fome e aí mais uma vez Deus dá o escape e falou para Moisés, olha, farei chover pão do céu que vai alimentar o meu povo. Só tem uma coisa, eles têm que crer nisso, a cada dia eu farei chover pão do céu e eles têm que pegar só para aquele dia e o povo, um povo incrédulo, quando viu chovendo chovendo aquele alimento que depois eles chamaram de maná, né, e eles pegaram, muitos deles pegaram para mais de um dia e aquilo apodreceu, cheirou mal. Então eles entenderam que Deus tinha a resposta para eles e que eles pegassem somente a cada dia. Na sexta-feira, como o sábado era o dia de descanso e a ordem do Senhor era a seguinte, olha, no sexto dia, na sexta-feira, que nós entendemos hoje como sexta-feira, pega para dois dias, né, pega para sexta e para o sábado, pega para dois dias, e aí, então, nesse dia específico que eles pegaram, durou para o outro dia e não estragou. Então, essa é a promessa de Deus, criamos na sua palavra, né, e aí eles, né, começam a, a, mesmo, tendo alimento diário, e eles falam para Moisés, Moisés, lá no Egito, a gente tinha carne, lá a gente tinha gado para matar, lá a gente tinha, é, ovelhas, cabras, para matar, nós tínhamos carne à vontade, aqui a gente não tem carne, só está comendo esse negócio todo dia, a mesma coisa todo dia, né, e eles reclamaram daquilo que Deus vinha dando, o sustento que Deus vinha dando para eles, e aí, Moisés clamou, diz, olha, Deus, eles estão reclamando aqui que não tem carne, e aí Deus falou, não se preocupe, havia um vento à noite, à tardinha, e vão trazer carne, e aí veio tanta codorniz, codorniz é um, é um, uma ave pequena, né, que eles, é, tiveram todo o pátio cheio de codorniz, e ainda uma altura imensa, e que eles se fartaram, comeram até se fartar de carne, quer dizer, então a provação da fome foi, é, Deus deu o escape, deu para eles aquilo que eles queriam, que era o alimento diário, e aí eles queriam carne, então que eles tivessem carne, né, e aí nós temos um, uma, um entendimento, né, do, do, daquilo da, do maná, qual é o significado do maná, o primeiro significado, o maná mostrou que, que, é, há um único Deus, né, misericordioso, que jamais fica indiferente às necessidades do seu povo, o grande eu sou, é um Deus supridor, essa é a primeira parte, Deus supre as nossas necessidades, quais sejam, o segundo, o maná tem um significado profético, né, Deus supre o pão físico para o corpo, mas dá também o alimento da palavra para o espírito, né, então, esse, o maná tem uma, esse, essa, é, esse segundo significado, né, significado profético, o terceiro, Deus vai alimentar o seu povo com os frutos da terra prometida, né, e assim como agora no deserto, eles não podem plantar o trigo, Deus manda o pão do céu, né, que coisa interessante, depois nós vamos ver que, é, essas coisas, tem um, uma, uma profundidade maior, né, o quarto, o maná desce do céu, ele não brota da terra, é, é mais uma intervenção sobrenatural do, do Deus Todo-Poderoso, para que os filhos de Israel olhem para o alto, de onde vem o sustento, e, e o seu socorro também, né, então, isso vai mostrar que não eram fruto da terra, era do céu, para que eles olhassem não para a terra, mas olhassem para o céu, porque de lá estava vindo o socorro para suprir as suas necessidades básicas, né, bases de áreas, a necessidade de vida, interessante que mesmo assim já caminhando, caminharam 40 anos, e eles não entenderam que era o Deus Todo-Poderoso que cuidava deles, por quê? A roupa não se estragava, os calçados não se estragavam, as roupas não ficavam pequenas, mas a própria proporção que as pessoas iam crescendo, as roupas iam crescendo juntas com eles, né, então só o poder de Deus para suprir todas essas necessidades, só Deus pode fazer todas essas coisas, né, Então, nós, dando continuidade, né, depois de eles terem se fartado com as codornizes, né, eles tiveram um período de sequidão, né, e aí eles clamaram, já não estavam mais naquele oásis que eles tinham encontrado, com aquelas doze fontes de água que eles encontraram lá no incitim, né, e aí eles tinham caminhado, já tinham levantado o acampamento, tinha ido para outro lugar, e faltou água, mais uma vez, e aí foi quando eles pediram Moisés, Moisés, está faltando água, não tem água para a gente, Moisés exclamou a Deus, Deus falou, olha, fala para essa pedra, para jorrar água, e ela vai jorrar água, e Moisés também, num ato de rebeldia, quanto àquela incredulidade do povo, ele ao invés de fazer o que Deus tinha dito, para falar com a pedra, com a rocha, ele tocou na rocha, e por conta disso, a água jorrou, alimentou, descedentou pelo todo aquela pessoa, mas por conta disso, Deus falou para Moisés, você não entrará na terra, você verá, mas não entrará, por essa desobediência de Moisés, mas nós podemos entender que essa água também era uma coisa profética, como nós vemos lá em João, Jesus falando, em João 6, 48 a 51, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram manado deserto, e morreram, esse é o pão que desce do céu, para que todo o que crer, dele coma e não pereça, eu sou o pão vivo que desce do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne, então Jesus, isso eram todas essas provas que eles passaram, situações eram proféticas, Jesus dizendo em João, que ele é o pão da vida, aquele que comer de mim, aquele que se saciar comigo, jamais terá fome, e jamais morrerá, porque a sua alma é imortal, então ele fala, eu sou o pão que desce do céu, se alguém comer dele, viverá eternamente, o pão eu darei pela minha vida, é a minha carne, isso já era um prenúncio, que ele se entregaria, derramaria o seu sangue, entregaria o seu corpo na cruz, para que nós pudéssemos, hoje, estarmos aqui falando, de salvação, de plenitude dos céus, porque Deus, deu o seu filho no ingênito, Jesus, para que morresse no meu lugar, e o pão vivo, que a gente se alimenta dele, para que tenha uma vida eterna, então essa foi uma metáfora, que Paulo também usou, lá quando Moisés tocou naquela pedra, lá em Horebe, uma metáfora de Cristo também, que nos dá água da viva, que desceu, e tira a sede, a sede da nossa alma para sempre, lá em 1 Coríntios, olha só que coisa linda, em 1 Coríntios 10, 4, ele fala que, que não precisamos sofrer de sede, nem andar, mendigando o pão, a água, porque Jesus é a água viva, Jesus nos dá, em João 4, 14, também, ele fala que ele é, aquele porém que beber da água, que eu lhe der, nunca terá sede, pelo contrário, algo que eu lhe der, será uma fonte a jorrar, para a vida eterna, então, toda essa história, todo esse trajeto, que foi, previamente estabelecido por Deus, foi para que aquele povo, atravessasse o deserto, demorasse muito, mas quando chegasse ao outro lado, que ele tomasse posse da terra prometida, fosse um povo já modificado, um povo trabalhado, burilado, porque viram o poder de Deus, durante esse período todo, e entenderam, e pudessem entender, que eles não teriam força nenhuma, se não fosse por Deus, Deus transladou com eles, estava com ele a cada dia, de dia, uma coluna de fumaça, de noite, uma coluna de fogo, para que eles pudessem entender, que quem cuidava deles, quem dirigia, quem cuidava deles, era Deus, e assim a nossa vida também, nós podemos trazer para os nossos dias, que apesar das nossas dificuldades, apesar de muitas vezes, estarmos passando por, dificuldades, de quaisquer setores, mas sabemos que Deus está conosco a cada dia, na palavra Deus, ele diz que estaria conosco em todos os dias, até a consumação dos séculos, criamos essa verdade, que Deus pode até, deixar que a gente passe por problemas, por dificuldades, mas para que possamos ver, o poder deles nas nossas vidas, o poder dele, porque ele é o único, que pode nos trazer a vitória, então é muito interessante, a gente entender, que Deus é que supra as nossas necessidades, a jornada do povo, de Israel, desde o Egito, até a terra prometida, foi marcada pela murmuração, pelo medo, isso aí é muito desagradável, quando por Deus, deixa de vir as bênçãos, e se põe só a queixar, que a gente possa entender isso, que temos que ver as bênçãos, as vitórias que Deus nos dá na vida, e não ficarmos murmurando, murmurando por problemas, quaisquer que sejam, porque Ele é que dá a vitória, e qual tem sido a nossa atitude, qual tem sido a sua atitude, meu irmão, ao passar por provação, é queixa, ou é gratidão, então eu espero que, nós possamos, depois desse estudo, entender que, lamúrias, não adiantam, queixas, não adiantam, nós temos que levar, as nossas dificuldades, para Deus, e Ele é o único, que pode supri-las, Ele é o único, que pode vir em nosso socorro, Ele é o único, que pode solucionar, todas as nossas dificuldades, e nos dar a vitória, obrigado por me ouvir, e tenhamos um dia, abençoado, na presença do Senhor, até uma próxima oportunidade, e até uma próxima oportunidade,